A RTP, o modelo e a Cruz Vermelha Portuguesa voltam este ano com uma missão de solidariedade já bem conhecida de toda a gente, a Causa Maior. Assim foi lançado um CD especial da Popota, a estrela deste Natal, que tem como principal objetivo ajudar a Cruz Vermelha Portuguesa e o seu trabalho junto dos séniores. Ao adquirir este CD no modelo, está a contribuir com 1 euro para a Causa Maior. Junte-se já à RTP, ao modelo e à Cruz Vermelha Portuguesa e ajude-se a tornar esta Causa ainda maior.